No Vale do Aço, as condições da camada asfáltica da MG320 preocupam centenas de pessoas que usam o trecho na região. As chuvas ajudaram a contribuir para o desgaste da pista, aumentando os buracos. A rodovia é sinuosa e de curvas acentuadas. A MG320 é a única via de acesso dos municípios de Jaguaraçu e Malhéria, a BR381. O trecho tem vários pontos de erosão e em alguns deles só é possível transitar em meia pista. De um lado da rodovia tem encosta, do outro ribanceira. Motoristas que trafegam pelo local é obrigado a invadir a contramão para desviar-se dos perigos. As erosões na MG320 são antigas e se agravaram no início do ano com as fortes chuvas. Há trechos como este que nem mesmo há sinalização, trazendo perigo para quem transita pelo local. O poder público já cobrou uma solução por parte do Departamento de Estradas e Rodagens de Minas Gerais. Estamos sempre cobrando, sempre junto ao DR, Secretaria de Governo, já mandei ofício solicitando uma intervenção urgente a essas obras. E até o momento não tivemos nenhum retorno. O prefeito cobra ainda uma solução definitiva antes de julho, quando o município realiza a tradicional cavalgada de Jaguaraçu e que atrai muitos visitantes. Nos dias 20, 21 e 22 de julho nós teremos a nossa cavalgada. Então, tradicionalmente, a pista em condições normal já é difícil de trafegar nela, porque é muitos visitantes. A gente aumenta em 3, 4 vezes a população da cidade no único dia de festa. Então, é preciso ter esse cuidado, porque do jeito que está ali aquela configuração hoje, não atende e vai dar um colapso na questão de trânsito. A produção da TV Leste, em Patinga, tentou falar com o DER, o Departamento de Estradas e Rodagens de Minas Gerais, mas até o momento não tivemos o retorno. A produção da TV Leste, em Patinga, tentou falar com o DER, o Departamento de Estradas e Rodagens de Minas Gerais, mas até o momento não tivemos o retorno. A produção da TV Leste, em Patinga, tentou falar com o DER, o Departamento de Estradas e Rodagens de Minas Gerais.